Olha só, aqui quem tá falando é o Renatinho, da Praça Gil mais uma vez eu sou chato pra caralho, certo? Mas é o seguinte, hoje... E que palavrão, tira palavrão por causa de quê? A gente é natural! Esse é o Lula, o Lula é chato, ele fica meio policiando, é meu segurança. Não esquenta não. O Molho é pescador, ele nunca tá comigo, não sei, ele tá só vivo pescando. Olha só, hoje é aniversário do Leandro. Eu pensei que ele tinha 25 anos de idade, mas ele tem 38 anos de idade. Ele tá fazendo 38 anos de idade, a gente tá vestindo... Essa é a nossa correria. As pessoas falam que o meu carro é velho, mas meu carro que tá fazendo bonde. E o Leandro nunca falou isso, jamais. São as pessoas que vivem aí na rua, aí, com inveja. Acho que a nossa estrela brilha muito, não é isso, Leandro? Não é isso, parceira? Acho que a nossa estrela brilha muito, a gente tá com o carrinho velho, mas daqui a pouco a gente tá de um carro novo, se Deus quiser. Tudo depende de tudo. Então tá aqui, minha rapaziada da Praça Gil. Essa é a minha comunidade, esse aniversariante, Leandro. Fala alguma coisa aí, Leandro. Quer falar alguma coisa pra rapaziada aí? Olha, você vai entrar no blog do Renatinho da Praça Gil, Família Renatinho, que você faz parte dela, é claro. Entendeu? Vou ressaltar a família Renatinho, tamo jogando até o final e... Isso aí, embarcouando, moleque. Vamo aí. E a minha é 2012, pô. Fala, gente, meu irmão. Fala comigo, é 2012. Essa parada. Levando os calhento. Diz alguma coisa aí pra mim, aí, João, amor. Eu sou o Joelma do Barão, tô com o Renatinho da Praça Gil. É o final. Eu tenho a família Renatinho. Família Renatinho. Essa parada, olha só, irmão. A gente vai comemorar essa parada hoje. Vamo tomar um gelo. É uma pena que vocês não vão estar, mas já está gravado aqui, né? Esses momentos eram pra ter sido gravados desde quando a gente tinha 15 anos. Mas não existia tecnologia que tá tendo hoje. Agora, tá tendo, não é nada mais fácil do que fazer, né, Leandro? Leandro, você é meu amigo, meu irmão. E tamo junto. Feliz aniversário, meu parceiro. Valeu, meu parceiro. O fai que o vento tá derretendo. É essa parada. O fai que o vento tá derretendo. Essa daí, essa daí, foi a festa que a gente falou cedo, que ia rolar. E tá rolando. Graças ao meu parceiro, meu amigo de coração, Renatinho. Renatinho da Praça Gil. Tamo junto, parceiro. Ganhamos. A parada. Mas não vem. Tamo aí. Tamo aí. Tamo aí. Malé. Viva o difícil Ah, 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 ah Que falta de consigo de nós Quando a pessoa me dá prazer Quando eu te pego em casa, por favor E o que isso aqui vai ser melhor Quando eu volto pro lado da tua mar Não vejo nada Ah, 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 ah Como dá isso me dá sem você Eu não vejo nada Eu não vejo nada Eu não vejo nada Como dá isso no meu turno Não vejo nada O Brasil que eu vou O Brasil que eu vou O Brasil que eu vou São vocês? Esse amor Parecia, meu pai Como é essa? Vou segurar o meu Nossa, cara Esse amor, meu amor Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito É uma dor de loucura Eu não vejo nada De boa Madame Eu não vejo muito Eu não vejo nada Um beijo que eu vou Então não me vejo Todo mundo Olha só, olha só Eu pude acreditar E até me acostumei Com amor, com amor Que eu tinha de matar E o outro jeito de mim Onde tá que ele faz, meu irmão? Vamos lá, vamos lá, a gente quer Doer, não me deixou falar Falar, não me deixou falar Falar, não me deixou falar E aí, que até me acostumei com amor 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 E aí 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 E aí